Eu vou negar, mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim Aleluia Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E a vida que eu não mereço, te permaneces assim Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, amém Pois é Uma vez eu ministrei acerca dos três jardins de Deus no congresso de irmãs E quando eu estava falando acerca dos três jardins de Deus Eu falei sobre o primeiro jardim, que era o jardim do Éden Onde Deus descia para se relacionar com o homem E agora, queridos, o homem se corrompe A Bíblia diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais E ele influencia a mulher a cair Que por sua vez conduz o homem também a cair A pecar contra Deus, a desobedecer uma ordem mansa divina E quando eu falei sobre o segundo jardim de Deus Eu estava falando a respeito do nosso corpo Que Paulo diz, não saberem vós Que o nosso corpo é tempo e habitação de Deus Porque quando Deus envia o seu filho ligeiro Ele envia para se relacionar conosco Porque o nosso pecado nos afasta dele O nosso pecado corta esse relacionamento com ele E o mais interessante, irmão É que não fomos nós que procuramos ele Fomos nós que pecamos contra ele Mas não fomos nós que sentimos o desejo de ir até ele Foi ele que recebeu nos religar a ele Foi ele que recebeu, resolveu nos reconciliar a ele Às vezes nós não entendemos Porque Deus muitas vezes, uma pessoa nos ofende E de repente nós é que temos que pedir perdão Mas Deus já deu o exemplo Ele tomou a iniciativa de religar esse relacionamento com o homem E agora, queridos, a Bíblia Sagrada nos diz Obrigada, pastor A Bíblia Sagrada nos diz Que nesse relacionamento Que nessa busca de ter um relacionamento Agora Jesus vem E quando Jesus é enviado Ele nos limpa de todos os pecados E agora Paulo nos alerta E diz, não sabei vós que sois tempo e habitação de Deus Nós somos o segundo jardim de Deus É o lugar onde Deus se relaciona Quando aquela mulher queria saber se era em Jerusalém Ou se era naquele lugar onde ela estava buscando água Ali no poço de Jacó Ou naquele lugar onde ela pegava água Jesus diz, não é o lugar não, mulher É a intenção, é a verdade Vai chegar a hora, e a hora já é essa Onde o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Deus está dizendo É você, não é o lugar É a sua pessoa Jesus faz isso conosco Ele faz com que nós nos tornemos Esse segundo jardim de Deus E aí nós fomos para Apocalipse E falamos sobre o terceiro jardim de Deus Sabe por quê? Porque mesmo Jesus sendo enviado O homem ainda tropeça E se corrompe e cai E desvirtua e peca contra Deus Mas agora a Bíblia nos diz Que João tem uma visão da Nova Jerusalém E quando ele tem a visão da Nova Jerusalém Ele nos dá ótimas notícias sobre aquele lugar Ele diz que lá não haverá luz Lá não haverá lâmpada Porque o próprio Deus vai habitar do nosso E a Bíblia do Cordeiro Estará sobre aquele lugar Ele nos dá ótima notícia Ele diz, olha Lá serão todas as lágrimas Serão secas os seus olhos Todas as lágrimas O Senhor vai secar Naquele grande dia Lá não haverá morte Não haverá rancor Lá não haverá mais tristeza João nos deu notícia A respeito do terceiro jardim de Deus E quando ele está encerrando a mensagem Ele nos diz assim Ah, naquele lugar Não entrará coisa alguma Impura Ou que contamine Lembra do jardim do Ebe Ah, a serpente era astuta Ela corrompe o homem Ela corrompe a mulher Que por sua vez corrompe o homem Ah, agora Deus envia seu filho de gênito E ele vem E o homem se corrompe Mas Jesus vai Regenera o homem Jesus trabalha Santifica o homem E a palavra de Deus nos diz agora Que mesmo assim O homem ainda se corrompe Deus insatisfeito com isso Eu vejo Deus nos chamando continuamente Insatisfeito com isso Deus Alava a sorena da gaia séria Através de João Vem dizendo pra nós agora Há um lugar preparado Onde não haverá morte A morte não vai poder entrar nesse lugar Onde não haverá tristeza Onde não haverá dor Ah, mas só poderão entrar nesse lugar Só poderão entrar nesse lugar Que tiver escrito No livro da vida Porque lá Não entrará A coisa alguma impura E nem que contamine Deus está dizendo Aqui a serpente não entra Aqui Satanás não entra Aqui não vai entrar Esse lugar É um lugar de eternidade Em eternidade Preparado Pra mim Pra você Valeu Aleluia 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 Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Renúncias aqui na terra Vale a pena Lágrimas aqui Aqui ele diz Aquele que semeia com lágrima Colherá com alegria Mas quando chegar lá Ele vai fazer assim Ele vai enxugar As tuas lágrimas Ele vai dizer Não precisa mais chorar Aleluia 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 Aqui você não vai mais chorar Aqui você não vai mais ficar triste Aqui não tem depressão Aleluia 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 Está chegando a hora Deus nos traz Aleluia Nos dias de ceia Que ele foi crucificado Mas ressuscitou Ao terceiro dia E nos fez uma promessa Que vai voltar E vai nos buscar Para nos levar Para esse lugar